Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 5, terceira semana do terceiro ano de geografia. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista dos links dos vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim você encontra tudo num lugar só e não perde tempo procurando, vai direto fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e se você é professor ou professora, eu convido você a vir estudar a BNCC comigo, aprimorar sua prática pedagógica. Lá no curso a gente tem grupo exclusivo de WhatsApp, planner do professor e tudo que você precisa saber sobre a BNCC com planos de aula passo a passo. Bom, se você quiser participar, o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá. Nós vamos falar de croquis nessa semana. O que é um croquis? É uma representação representação de um determinado espaço que serve para ajudar como assim, professora? Bom, quando nós vamos indicar para alguém um cabelo, caminho ou queremos encontrar algum lugar, nós podemos fazer croquis. Por exemplo, se eu quero ensinar alguém a chegar a algum lugar, eu digo, eu posso, por exemplo, pensar em um ponto de referência que pode ser uma igreja, uma igreja de uma cidade, por exemplo... E a partir dessa igreja eu posso desenhar um caminho. Por exemplo, né, você vai passar em frente à igreja, virar à esquerda e depois à segunda rua. segunda rua à direita. Então, eu vou fazer esse caminho, olha, passou na frente da igreja, virou à esquerda, a primeira rua, a segunda rua à direita. Isso é um croquis. Nos croquis é importante o ponto de referência ou pontos... a representação do espaço vista de cima... a representação do espaço vista de cima... e você pode fazer legendas... e indicações como eu fiz aqui com a seta. Então, virou à esquerda, virou... primeira à esquerda e segunda à direita, né? Essas orientações ajudam a pessoa a entender como é que ela vai chegar no local que ela precisa. Outra palavra interessante de você saber o que significa é a palavra esboço. O que é um esboço? É qualquer rascunho ou delineado... é... qualquer rascunho ou, desculpa... delineado... inicial... elaborado para facilitar uma análise a respeito da realização de uma obra. Elaborado para facilitar uma análise a respeito da realização de uma obra. Essa definição aqui do que é um esboço está na sua apostila, tá bom? Na parte quer saber mais. É qualquer rascunho ou delineado inicial elaborado com o propósito de facilitar uma análise a respeito da realização de uma obra. E aqui o croquis também tem essa definição lá na sua apostila. Bom, vamos ver então o que é para fazer nessa semana? Você vai ler um pouquinho sobre o que é croquis e responder aqui, né, marcando a alternativa correta. Depois você vai fazer uma atividade super interessante que eu adoro, que é criar legendas. Olha só, você vai pintar, né, no croquis o que está sendo pedido para criar depois uma legenda e também vai criar um título para a imagem, tá? Para outra imagem aqui, criar um título para essa imagem. Não, para a primeira mesa, desculpa. Criar um título para a imagem. No número 5, você vai ver outro croquis e fazer as atividades aqui, né, classificando em verdadeiro e falso o que você ler aqui. A leitura completa da atividade e a correção eu trago para vocês no próximo vídeo, que como eu já disse, fica com essa capa lá no meu Instagram. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. E se eles estão te ajudando, eles também podem ajudar a outras pessoas. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um grande beijo e até a próxima!